Olá, vamos desenhar um cachorrinho? Aqui é o Rivelino Matheus do canal, né? Desenho e História, né? Vai acompanhando comigo o desenho. Aí está o cachorrinho, né? A forma mais simples de desenhar. Aí pega uma canetinha preta, né? Que destaca, né? Aí, ó. Começa pela orelhinha dele, né? Vai desenhando o focinho, a boquinha. Vai descendo pra baixo. Aí está o cachorrinho. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês. Escreva algo no comentário também. E compartilhe o vídeo também do canal, né? Isso ajuda a divulgar pra outras pessoas também. Aí está o cachorrinho. Na época eu comecei a aprender a desenhar, né? Com 5 anos de idade, né? Daí resolvi abrir este canal, né? Da forma mais simples de desenhar, né? Como ensinar as pessoas a desenhar da maneira mais simples, né? Porque tem desenho de várias categorias, né? Tem um desenho que eles falam, né? Desenho de grafite. Tem um desenho... Aquelas pessoas que desenham pessoas. E esse aí é o desenho livre, né? Um desenho simples. Aí, ó. Com poucos traços, né? Você consegue fazer um cachorrinho. Aí, ó. Aí que bonitinho está ficando o cachorrinho. Depois vai pintando as pintinhas pretas dele, né? Daí fica parecendo um cachorrinho... Um cachorrinho dálmata, né? Aí, ó. Só que o cachorrinho dálmata é mais magrinho, né? Mas isso aí é só essas bolinhas pretas, só pra... Pra enfeitar o cachorrinho. Aí fica parecendo um cachorrinho dálmata. É de Rivelinho Matheus, né? Compartilha o vídeo do canal. Que Deus possa abençoar todos vocês. E aí... Está... O nosso cachorrinho. De Rivelinho Matheus. Bom desenho pra vocês.